Resposta Estou comigo para o fim do mundo Toda a sua vida em 60 segundos Uma volta no bombeiro do relógio Tá de ver O tempo corre contra mim Sempre foi assim e sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer a falta que me faz doce De olhos fechados eu tento esconder a dor agora Por favor, intenta Eu preciso ir embora Porque eu estou com você Sinto meu mundo acabar Ter um chão sobre os meus pés Me volto a respirar E só de pensar em te perder por um segundo E eu sei que isso é o fim do mundo Pouco relógio para trás tentando adiar o fim Tentando esconder o medo de te perder Quando me sinto assim De olhos fechados eu tento enganar meu coração Mão, 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 mão Tentando esconder o medo de te perder por um segundo Como é que vocês vão ver se eu mais é? Nós, alô? Quais estão? Quero pra cá dentro do dia e eu vou conversar Tentando esconder o medo de te perder por um segundo Pouco relógio para te perder por um segundo Pouco relógio para te perder por um segundo Pouco relógio para te perder por um segundo Eu sou de pensar em te perder por um segundo Pouco relógio para te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim Eu sei que isso é o fim Eu quero o sol e sujeir O negocio vai tirar? Vai? Quem vai? Eu quero a justiça e praia Quero andar nas ruas sem querer Eu quero o brilho do luar Eu quero viajar Pelo azul dos céus E quero te entender Quero te conhecer Quero correr ao encontro De tudo que te perdi Nem sei porquê Quero aprender a amar E saber que no ar E aí, que tal? Eu quero aceitar de todas as coisas Quero a verdade no mundo Eu quero amor Eu quero te ver Nem sei porquê Quero aprender a amar E saber perdoar Pois o amor do meu peito Me mostrar direito Me mostrar direito o caminho Para ser feliz Eu quero o sol Eu quero o sol Eu quero o sol Sem fim Puro corpo também Tenho a certeza E você nasceu Para mim Para mim E aí 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 E aí